Olha só, esse é o ponto final aqui da comunidade Santa Clara, são pelo menos duas empresas que atuam aqui no transporte de passageiros e os rodoviários aqui passaram por momentos de pânico, você vê que só tem um ônibus aqui já no ponto final e os rodoviários, os trabalhadores estão querendo recolher a flota, porque no final da tarde de quinta-feira eles passaram por maus momentos quando os bandidos chegaram aqui fortemente armados num veículo Costa Classic e aí foi pânico aqui para os rodoviários eles acabaram dando rasteira, rabo de arraia, pescussão e roubaram todo mundo que estava aqui inclusive os rodoviários tomaram crachá, tomaram até fardamento, teve rodoviário que ficou sem o fardamento que eles roubaram também o fardamento e os crachás também levaram, não sei se você quer montar uma empresa de onde mas eles levaram até o fardamento e levaram também o crachá, esses indivíduos aqui como se não bastassem os rodoviários tinham pessoas que ficam ali para esperar o ônibus ali no canto, tinham pessoas aqui também aqui próximo e as pessoas todas que estavam aqui próximas também foram assaltadas, foi um verdadeiro arrastão essa que é a grande realidade que os indivíduos fizeram aqui, estando eles no caso aí como eu já disse nesse Costa Classic e aí diante disso, teve rodoviário que levou coronhada, isso que já é uma situação muito triste, muito ruim e que já não basta os assaltos dentro do coletivo, já não basta os assaltos aí dentro dos ônibus agora no ponto final, como foi esse caso aqui do Santa Clara, caminhando para cá é uma área bastante movimentada porque tem comércio, tem residências aqui, várias residências aqui próximas mas mesmo assim isso não intimidou os bandidos, não intimidou os criminosos e geralmente tem sempre os fiscais aqui que ficam aqui, que é o ponto final tem os trocadores, trocadoras, motoristas também que ficam aqui e mesmo assim com a grande quantidade de funcionários que tinham aqui eles não tiveram cerimônia não, chegaram e foram enquadrando todo mundo ameaçando atirar, ameaçando atirar aí nas pessoas e aí deram coronhada, essa que é a grande realidade, deram coronhada em alguns dos funcionários aí é por isso que é o medo, por isso que é o desespero aí dos rodoviários eles estão ali, não querem falar, tem alguns funcionários que ainda estão lá porque essa é a última rota, esse é o último ônibus mas eles não querem falar porque eles temem pela integridade deles eles trabalham aqui nessa linha e aí só Deus sabe o que foi que eles passaram aqui na mão desses bandidos aí a polícia foi acionada, depois que eles roubaram a renda do ônibus crachá, fardamento, roubaram passageiros as pessoas que estavam aqui aguardando para pegar o ônibus também foram roubadas e aí eles acabaram fugindo